Fala galera, o que 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 é? Fala Staller Blocks, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como pegar os ingredientes secretos para completar o Wishcast, para vocês desbloquearem várias porções aqui, mano Nova atualização aqui do Wake Wizard de No Roblox Então se você não é inscrito e quer saber de tudo, mano Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder o vídeo postado Que sempre que sai coisa nova aqui do jogo, eu estarei trazendo aqui para vocês, beleza? Nesse vídeo, mano, eu vou mostrar como vocês vão completar as missões para poder pegar os ingredientes secretos, beleza? Da nossa nova atualização que é o Wishcast, mano, várias missões Primeiramente, galera, mano, como a gente não sabe inglês Vamos saber um pouco do nosso que, mano Como eu estou na conta nova aqui, galera, eu estou na minha conta secundária E aqui, mano, vocês vão, vai por mim, mano, vamos utilizar isso aqui, ó Também drop, vamos dropar isso aqui Dropar isso aqui também Como essa conta é nova, mano, eu vou ter que pegar alguns ingredientes até Mas é coisa rápida, galera, ó Utilize isso aqui o máximo que vocês puderem, ó E vamos lá Vamos completar as quests que puderem Que a gente puder completar agora Beleza? E aqui, mano, ó Vamos fazer o que? Vamos Pegar aqui esse pau Fechou? Vamos tomar aqui de novo Para acelerar mais Fez isso, galera, você vai ficar um pouco rápido E vamos começar lá Primeiramente Vamos logo aqui, ó, mano, ó Chegamos aqui Ele vai dar uma dica Um bruxo aqui caiu no chão, né? Tipo a seta, ó E pra cá Então vamos continuar Quando você olha para o cacto aqui, ó Tem mais uma varinha de bruxa Uma vassoura, né? Vamos aqui Aqui tem várias bruxas aqui na fogueira E, mano, aqui já é um easter egg Chegou aqui, mano, ó Você vai interagir aqui É... Você pode me ajudar? É... Ele tá falando aqui Pá, estamos sem fogo Beleza, eu posso ajudar vocês Aí ele continua aqui Ok, eu ajudo vocês Vamos aqui, ó É o que ele fala Você tem... É... Você poderia ter alguma poção Para acender a nossa fogueira? Claro que a gente tem, mano Vamos aqui no nosso... Clackdown Eu... Mano Aqui é a pimenta, mano Essa aqui é a da pimenta, mano Então vamos fazer o que? Mano É... Eu tô sem o ingrediente aqui, ó Calma aí, galera Que eu já volto Pronto, galera Voltei Tive que trocar Porque aqui na minha conta Eu já tinha feito esse passo Mas aqui você vai fazer o que? Eu vou acelerar aqui de novo, galera Porque eu fico muito lento, mano Ó, vou dar uma dica Você vai pegando e dropando os itens aqui, ó Pegando e dropando Aí pegando mais um Aqui, ó Não, mano Dropa essa... Vai, joga aqui logo Joga aqui logo o máximo que você puder Joga esse aqui também Joga mais outro aqui E toma logo esse aqui, ó Fechou? Pra você ficar mais rápido, beleza? Tira aqui logo esses ingredientezinhos aqui Pronto, ficou mais rápido Aqui, galera Você faz essa poção, ó Coloca aqui a pimenta Fechou? Coloca mais uma Beleza? Pronto Pega aqui Pega a poção E você vai lá Na caverna lá, né, mano Pra completar a nova... Essa tarefa Beleza? Chegou lá, mano Vocês vão colocar Rap Point Isso é tipo... Eu já fiz, mano Nossa, mano Acabei perdendo por causa disso Porque, tipo Meu vídeo bugou Mas aqui Você vai essa poção E ele vai pedir pra você colocar aqui, ó Você vai interagir aqui A primeira opção que aparecer, galera Aquela lá que eu mostrei pra vocês Vocês vai... Vocês vai e coloca a poção Entendeu? Aquela primeira opção, entendeu? Aqui, ó Essa aqui, ó Poção Você coloca a opção Tá vendo? Aí colocou Vai confirmar Aí aqui você vai E coloca Aqui já acendeu a fogueira Tá vendo, galera? Aqui acendeu a fogueira Isso é muito bom E agora, galera Eu vou traduzir essa parte aqui Pra eu ver O que é que ele precisa Beleza? Aqui, vamos ver, ó Do you having So... Ó So... Man... Tink So... Deixa eu ver So... Pera aí O que eu tô escrevendo aqui So... Tink To help Speed Ou... Ca... Cal... Drone Up Ok, ele fala bem assim, ó Você tem algo para ajudar A acelerar o nosso caldeirão? Ah, mano Isso aqui eu sei de cor Claro que eu tenho Mas aqui você não fecha Você aperta aqui Teleporte Então o quarto do cal... É... Caldeirão Que é o caldeirão Aqui vocês vão colocar isso aqui, galera, ó O máximo que vocês... Coloque... Coloque três, mano É aquela poçãozinha minha lá Que eu falei, ó Fez isso aqui, mano Vocês vão fazer o que, ó Vai pegar a poção Como o meu já tá aqui Eu vou só colocar isso aqui, ó Fechou Ela quis Beleza, obrigado É... Vamos ver isso aqui, ó Para finalizar Poção Então Home É... Can you help Colete especial O ingrediente Ó, isso aqui já é um ingrediente secreto, mano Ó Tá vendo, ó O ingrediente Normal Only Speed Ah Pra gente poder pegar esse ingrediente, mano A gente nem precisa ir lá, mano Pra pegar essas missões Isso é muito bom Teleporta aqui pro nosso caldeirão Aqui você vai fazer essa poção, ó Mano, que da hora Você vai fazer essa poção aqui Você vai colocar o peixe aqui O fish E vai colocar o beach Que é o... O que voa, né O passarinho, mano Pega aqui, ó Toma essa poção Fechou? E vamos para o nosso ingrediente secreto Você aqui consegue voar Beleza? E nisso que você consegue voar, galera Você vai aproveitar que você consegue voar Ó, já tá vendo o ingrediente, mano? Ó, ó Já tá vendo? Mano, não tem erro, galera, ó O ingrediente tá aqui, ó Aqui em cima, tá vendo, ó Esse é o ingrediente secreto Que ele tanto precisa Que vocês vão pegar, ó É, premio salad Que aqui é o ingrediente E se... Mano, aqui a gente vai colocar ele na onde? Já vou te mostrar Mano, pensa aí E coloca nos comentários, mano Onde você vai colocar esse ingrediente Claro que vai ser na onde, mano? Claro que vai ser Claro que vai ser na... Na nosso caldeirão, né, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão Não Esse ingrediente vai pra lá mesmo Vamos lá, ó Esse ingrediente vai pra cá Isso É porque eu tô traduzindo, galera Entendeu? Eu tô traduzindo do inglês pro português, mano Que da hora, velho Olha isso, mano Nossa, mano Que da hora Mano, muito top mesmo Eu tive que fazer essa poção Pra gente poder chegar aqui, ó Vamos interagir com ele aqui A gente pode colocar aqui já? Deixa eu resetar a play Eu perdi a poção Não, não perda não Não, eu pensei que tenha perdido, mano Eu achei que tenha perdido Pra falar a verdade Vamos aqui tomar isso da velocidade Eu quero dar velocidade, mano Vamos aqui, ó Vamos aqui acelerar Vamos dropar aqui Vamos lá Eu quero dar velocidade Pra gente poder ir pra lá, mano Entendeu? Porque a gente chegando lá A gente fica com mais tranquilidade Vamos aqui, ó Quando eu estiver lá Voltei aqui, galera Aqui, mano A gente vai com... Ó, vai interagir com ele aqui Esse ingrediente, mano A gente não vai colocar aqui, mano Tá vendo, ó Vamos tirar ele aqui, ó Como a gente está um pouco... Vamos resetar o play aqui Vamos subir Vamos ver se ele vai aceitar Esse ingrediente como está aqui, ó Vamos ver Interagimos Yes Ó lá, ó Do note, note Ele aceitou já Tá vendo, galera, ó É... Vamos ver agora o que ele está perguntando aqui Vou dar uma traduzida Ele consiste aqui Yes Como é? Do you have a jellyfish for me? Ele... Você tem uma água viva para mim? Mano, claro que eu tenho Yes Vamos em busca agora da água viva Mano, essa da água viva É outro ingrediente secreto Que a gente vai buscar agora, mano Sério A gente vai buscar agora E eu já vou mostrar pra vocês Onde a gente vai encontrar Primeiramente Vamos fazer aquela poção novamente Vamos teleportar aqui pro cadeirão Aqui, ó Essa poção aqui novamente A gente vai fazer, ó É... Tá vendo, galera? Fish E... É... Bird Beleza? Aqui, fez isso aqui Tomou Agora vamos dar uma acelerada na gente aqui, mano Eu quero dar uma acelerada na gente Não Quero dar uma acelerada Vamos acelerar a gente aqui, galera Mano, faz tudo o que eu vou fazer aqui, mano Faz tudo o que eu vou fazer aqui Que se a gente completar Mano, o que vai completar A gente vai pegar todas, mano Vai ser muito bom, velho Você viu que a gente conseguiu dois ingredientes Vamos agora dar uma acelerada Tomar aqui esse drink Perfeito Fechou Pronto Agora vai, ó Tá vendo aqui, ó Ó lá, tá vendo aquela fumacinha ali? Perfeito Vamos lá, mano Olha isso E se... Mano, não fecha isso aqui Essa interface aqui da guilda, mano Da glinda, né? A glinda é a feiticeira E se a gente deixar aberta A gente vai completar aqui Nem precisa ir pra lá, mano Nem precisa ir pra lá, ó Água viva vai estar por aqui, mano Yes Vamos ver aqui, ó Era pra estar aqui, mano O que é isso? Deixa eu ver Mano do céu O que aconteceu? Calma aí, galera Eu quero estar aqui próximo Quando eu encontrar ela Eu volto Voltei aqui, galera E olha onde a água viva vai estar Mano, ela vai estar aqui, ó Vamos lá Vamos subir aqui Perfeito Vamos lá Fechou, olha ela aqui, ó Mano, deu trampo pra achar aqui, mano Procurei demais, galera Procurei muito E a gente conseguiu encontrar Ainda bem, ó Que isso, mano Vários itens Secretos Não Pega a água viva Perfeito Bora Fechou Vamos aqui pra cacodown Chegou aqui Vamos tomar a nossa poção Pra gente correr Não Eu joguei a água viva fora Vou ter que ir lá de novo Deixa eu tomar aqui Como é que vai transformar aqui, mano Boa, garoto Tamo nadando, né Pelo menos Pelo menos já pega logo a água viva E já vai pra lá A gente tá nadando estranho Né, galera? Que isso, mano O mundo tá mais rápido, né Dá pra gente chegar com mais tranquilidade Ó, mano Muito top, velho Muito top essa nova atualização São esses novos ingredientes Já ajuda a gente demais Mano Tá muito bom, mano Vamos subir Vamos subir, mano Que eu quero a água viva Com certeza Pegamos Fechou Agora vamos teleportar aqui E vamos correr Vamos lá, vamos lá Ó Mano Pegou a água viva aqui Já era, galera Só bora Só bora com tranquilidade Mano Muito top mesmo E assim, galera Às vezes muda, entendeu, mano Às vezes muda O que você vai buscar, velho O que você vai buscar Às vezes muda Eu não vou cortar muito Nada aqui desse vídeo Por que, Charlie? Você não vai cortar Mano Porque eu acho que não compensa Ó Chegamos aqui Vamos lá Vamos aqui interagir com ele É Encontramos aqui algo a viva Beleza Fechou Ele, ó Obrigado Vamos ver aqui Very nice Agradeceu O próximo ingrediente especial É Carving bait Vamos ver qual que ele vai precisar aqui Ó Vamos interagir de novo Ele já vai pedir aqui, ó Deu wave Vamos ver aqui qual vai ser Vou traduzir aqui de novo, galera Ó Deu wave, né Ele fala aqui Vamos lá Você tem Vamos ver aqui, ó Do wave A A Carving bait For Me Você tem um morcego É esse mesmo? Você tem um morcego Das cavernas Para mim Mano Ele tá pedindo agora um morcego Quando eu estiver lá Eu vou Pronto, galera Conseguimos encontrar aqui O ingrediente do morcego secreto Mano Ele fica aqui, ó Ele fica por aqui, ó Tá vendo, galera? Olha ele aqui, ó Olha isso, mano Ó Pegamos ele aqui Fechou Mocegão secreto Ó Que ele fica mais escuro, mano Que da hora Aqui a gente vai dizer que tem Completamos aqui, ó Temos um Vamos ver o que ela vai pedir aqui novamente Cactus Ela pede cactus Ela tá pedindo mais cactus, mano Vamos ver se a gente pode encontrar aqui, ó Quando eu estiver lá no outro ingrediente também Eu já volto, beleza, mano? O bom, galera, é que eu não preciso ir lá Eu deixo a aba da glinda aberta aqui E não preciso ficar indo lá, mano Como a gente tá dentro do teleporte, entendeu? Galera, deixa eu ver se a gente pode pegar esse item aqui, mano Vamos ver, ó Posso pegar esse aqui? Ô, louco Eu achei que eu poderia pegar O do cacto, mano Eu acho que é esse aqui, ó O do cacto Eu acho que a gente pega Ou nesse aqui Ou no do meio lá, mano Vamos ver aqui Não Acho que é desse do meio aqui, ó Vamos dar uma olhada aqui Esse do meio Que ela tá pedindo Tá pedindo do cacto, né? Olha ele aqui, ó Esse aqui, né? Ó, vamos ver É, cactus cat Mano Bem rápido, velho Aí se a gente ir lá Todos os itens que a gente foi procurar Galera, é só você pegar e ir pra cá, mano Ó Só você pegar e ir pra cá Entendeu? Chegou aqui A gente interage A gente tem Yes Fechou Ela agradeceu Ela pegou fogo Nossa, mano Ela pegou fogo O que que aconteceu? É... Não sei o que ela disse aqui Rarrington A gente completou, acho, mano Ó, a gente ganhou essa latazinha aqui no final, mano Olha isso Olha isso, mano Nossa Ganhamos logo essa latazinha aqui no final, mano Caraca Vou até tirar um print Essa latazinha, mano Olha o truque que a gente vai fazer aqui no final, mano Olha isso, galera, ó Olha isso que a gente vai fazer aqui no final Mano, vocês não tem nem noção do que a gente vai fazer agora Fica olhando, ó Completamos aqui, galera Fechou, né? Completamos E agora aqui no final A gente ganha essa latinha, né? Depois de ter completado Ter pegado todos os ingredientes que ela pediu Depois de ter feito isso Com essa lata, mano A gente vai fazer o que, ó Vai fazer uma poção Vamos teleportar aqui Vamos teleportar Fechou Chegou aqui Vamos fazer uma poção Olha o que vai acontecer, galera, ó Ó Pegou a latazinha A gente já tem a lata aqui Tá vendo, galera? Pegou a latazinha Olha o que a gente vai fazer, ó Vamos colocar aqui dentro, beleza? Colocar aqui dentro, ó Vamos lá E vamos tomar, mano Acho que nem precisa nem tomar, né? Vamos ver o que vai acontecer Vamos tomar pra ver, mano Vamos tomar aqui Drink Vamos ver Olha isso, galera Olha isso, mano Nossa, mano Olha isso Que atualização top, mano Então é isso, galera Muito obrigado por assistir até aqui, mano Se você não é inscrito Já se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder no vídeo postado E deixa o seu like, beleza? Deixa o seu like Isso vai ajudar a gente demais Mano, se inscreve mesmo Sempre que sair vídeo novo aqui A atualização nova de Wake Wizard Aqui no canal Vou trazer pra vocês Eu vou indo nessa Até o próximo vídeo Valeu, é nóis Valeu, falou e tchau Comenta aí embaixo, galera Qual foi o último item mais difícil pra vocês, mano Comenta aí embaixo, beleza? Valeu, é nóis Fui Tchau, tchau, tchau